Olá pessoal, tudo bem? Me trazer mais um vídeo de perguntas e respostas pra vocês, na verdade vim responder a pergunta de vocês. Gente, eu sempre falo aí, né gente, não tem como ficar respondendo aqui os comentários, é muito comentário aqui, tem as redes sociais, né, eu faço outras coisas também, então acaba ficando, dificultando a gente ficar respondendo, tá? Eu poderia colocar alguém da equipe pra poder estar aqui respondendo vocês, mas eu não acho legal, né, porque as perguntas que vocês fazem geralmente são perguntas técnicas, então quem teria que realmente responder seria eu mesmo. Porém, lá no Instagram, né, agora facilitou muito a vida da gente, porque as meninas falam alguma coisa comigo lá, quando eu vejo a mensagem eu mando um áudio, então o áudio facilitou muito a nossa vida, né, principalmente o WhatsApp. Mas aqui no canal, gente, eu tenho que digitar, então isso acaba realmente dificultando bastante, tá? Então por isso eu sempre olho as perguntas e venho responder elas pra vocês através de vídeo, que eu acho que é muito mais fácil, e às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias pessoas que eu acabo respondendo todo mundo de uma vez, tá? Eu espero que vocês entendam, né, o importante é estar aqui, né, trazendo essas dicas pra vocês, trazendo bastante vídeo pra vocês, conteúdos legais, e é isso que importa. Então, antes da gente começar, né, você já sabe, deixa o aninho no vídeo pra poder ajudar, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Pessoal, então vamos aí à primeira pergunta, que é da Kelly Nunes. Na verdade, não é uma pergunta, gente, é uma confirmação. Grazi, não concordo que a fibra seja apenas um extensor, pois a mesma é termo de resistência comparando com a TIP. Não chega nem de longe a oferecer a mesma resistência e durabilidade, meu ponto de vista. Kelly, é, vou deixar uma outra pergunta pra você, tá? É, a minha pergunta é, se você, é, acha, né, se é o seu ponto de vista aí que a fibra, ela tem resistência, né, porque, vou deixar minha pergunta pra você agora, tá? Por que que ela quebra quando não é feito o ponto de tensão, ok? Então, essa é a minha pergunta que eu deixo pra você. Se a fibra tivesse resistência, não teria necessidade da gente fazer um ponto de tensão, não teria necessidade da gente fazer uma curvatura com 25% a 30%, né, a gente somente colocaria a fibra e faria aquela unha bem baixinha, sem ponto de tensão, tá? Só que em dois dias, quando você for vestir a calça jeans, ela quebra, né, tanto é que quando eu comecei, era exatamente isso que acontecia com as minhas clientes. Eu fazia a unha delas e tinha clientes, gente, que no mesmo dia voltava. Grazi, minha unha quebrou. Eu falei, mas como assim quebrou? Todo mundo falava que a fibra é resistente, porque ela quebrou. É justamente isso. Por quê? Porque o que dá resistência não é a fibra, o que dá resistência é a construção, é a estrutura que você faz em cima dela. Independente de ser tipo, fibra, não importa. O que vai importar, o que vai dar resistência pra essa unha, é o que se constrói em cima dela, é a construção correta, tá bom? Então, gente, é isso. Mas tudo que eu vou falar pra vocês aqui, o que vocês fazem? Fazem o teste, assim como eu cansei de fazer. Quando eu vou em curso, que o instrutor fala alguma coisa pra mim, eu chego em casa e eu vou colocar na prática. Vamos ver se isso é assim mesmo, vamos ver se isso funciona mesmo. E faço o teste, porque aí vocês vão ter a prova dos normes. Pessoal, então, a próxima pergunta é da Vanessa Bonfim. Grazi, como fazer a reposição de tipo? Então, Vanessa, reposição de tipo, né? Quando a gente faz uma unha de tipo na cliente, dependendo, claro, do crescimento da unha da cliente, leva em torno de 3 a 4 meses. Se a cliente tiver o crescimento acelerado, 3 meses. Se a cliente tiver um crescimento mais lento, né? Leva aí 5 meses, 4 meses pra que não exista mais o extensor na unha dela, que no caso é a tipe ou a fibra, né? Então, o que vai acontecer? Eu só tenho necessidade de repor tipe na unha dela, né? Porque com o extensor não existe mais, porque ela vai vir, vai fazer manutenção, a gente vai lixar, vai diminuir, ela vai crescer, vai diminuir. Então, vai chegar uma hora que não vai ter extensor na unha dela mais, né? Que no caso é a tipe que nós estamos falando. Então, se não tem mais, o que vai acontecer? A unha dela vai voltar à naturalidade, né? Ela vai ter somente a unha dela grande e o gel por cima da unha dela. Então, o que isso pode acontecer? Pode acontecer dessa cliente ela ter a unha natural crescendo pro lado. Então, agora ela vai voltar à naturalidade na unha dela e ela vai voltar a crescer pro lado, porque não tem extensor mais, tá? Então, o certo seria o que? Eu fazer a retirada e colocar novamente o extensor pra que eu consiga deixar a unha dela certinha, tá? Tem cliente que tem a unha fechando, ela vai crescer fechando, afinalando, né? Nesse caso também seria o que? Correto eu fazer a retirada e repor... Aí também eu tô falando, gente, pra quem trabalha com tipe, tá? Retirar e fazer novamente a aplicação do extensor, no caso a tipe, e fazer a aplicação novamente normal, tá? Só nesses casos. Agora, se a cliente tem a unha quadradinha, a unha dela já é certinha, não tem necessidade de retirar tudo pra poder fazer o novo procedimento, tá bom? Vanessa, então espero ter respondido a sua pergunta, hein? E a próxima pergunta, pessoal, é da Elisabeth. Grazi, eu amo suas dicas. Eu uso estufa. E ela não é boa? Não para fazer esterilização? Então, pessoal, o que que acontece? Se a Elisabeth estiver falando do forninho, né? Que antigamente a gente usava no salão, né? Que era liberado, né? Pela Anvisa aí pra esterilizar alicáticos e tal. Aqueles forninhos, né? Que a grande maioria usava. Não. Por quê? Porque ele não tem a temperatura correta, tá? Pra que consiga eliminar os vírus, tá? Porque hoje a gente sabe que tem micro-organismo, tem bactéria, né? Tem o vírus. O que que acontece? Às vezes as bactérias a gente até consegue eliminar com algum tipo de forninho, né? Mas o vírus não, gente. O vírus que é o complicado. Por exemplo, eu sempre falo, né? Que as meninas, que o vírus da hepatite, ele fica instalado, né? No aparelho que você estiver usando, na ferramenta que você estiver usando, ele consegue ficar fora de um hospedeiro, né? Vamos colocar assim, de um organismo vivo, durante seis meses. Então, se esse vírus não foi eliminado daquela ferramenta, né? Em temperatura alta, o que que vai acontecer? Ele vai ficar permanente ali durante seis meses. E isso vai passando ali de cliente pra cliente, tá bom? Então, é muito importante aí que vocês realmente trabalhem com a autoclave, né? A autoclave é muito importante porque ela tem essa temperatura que consegue eliminar tanto bactéria, quanto micro-organismo, quanto vírus também, tá? É muito importante a gente saber diferenciar isso. A próxima pergunta é da Heloísa. E sobre a esterilização de luz ultravioleta? Ela é eficaz? Está aprovado esse tipo de procedimento? Substituir autoclave? Gente, Heloísa, eu vou... Gente, eu vou deixar meu ponto de vista aqui, tá? Claro que depois eu vou trazer mais esclarecimentos pra vocês. Eu não gosto de vir aqui falar uma coisa que eu não sei, tá? Então, o que que acontece? Até onde eu vi, tá? Eu, inclusive, entrei dentro do site porque eu também quero comprar pra mim, né? Se for bom, quero comprar. Então, eu olhei lá e lá no site fala que ele elimina a bactéria e elimina também o micro-organismo, tá? Mas eu não vi lá falando que ele elimina o vírus. E eu fiz até a pergunta, né? No mensagem deles lá, né? No site, eu deixei a pergunta fazendo as perguntas, né? Que eu tenho dúvidas também. Então, quando eu tiver realmente certeza, né? do que eu tô falando, eu venho aqui e trago esse assunto pra vocês, tá bom? Mas eu vou aprofundar isso aí. Vou procurar saber direitinho pra poder vir falar pra vocês coisas certinhas, ok? Sara, grazeamos seus vídeos. Qual gel você acha melhor para a capa base? Para quem tem unhas oleosas, piubela ou estarneio? Sara, então, não tem um... Não tem... Os dois são bons, né? O que vai depender se esse gel vai ter uma boa fixação nessa unha que é oleosa, vai ser a preparação que você vai fazer na unha dela, tá? Vai ser o primer que você vai usar na unha dela, vai ser uma boa preparação, né? Vai ser os cuidados que você vai ter aí na hora de fazer essa aplicação, tá bom? Gente, a próxima pergunta é do Alan Souza. Graze, você arrasa muito. Parabéns. Uma pergunta. É verdade que a fibra de vida é proibida pela Anvisa? Vem escutando sobre esse assunto. Desde já agradeço. Alan, em primeiro lugar, obrigado aí pelo carinho, tá? Obrigada por você estar presente aí nos vídeos. Gente, então, até onde eu sei, né? A fibra, ela não é nem proibida, mas também não é liberada. Então, é até onde eu sei, né? Ouvi também vários rumores, né? Falando que a fibra seria proibida, mas ainda não foi proibida, mas também não foi liberada, tá bom, gente? Então, é isso. Pessoal, e a última pergunta é da Ana Ribeiro. Será que o gel na geladeira cria umidade? Eu costumo colocar, eu costumo colocar, porque ainda tô sem ar-condicionado. Então, devo tirar da geladeira minutos antes? Ana, eu também, às vezes, né? Agora, não tanto, mas quando eu ficava num outro espaço, lá era bem quente, então eu também usava colocar o gel na geladeira, tá? O que se tem que tomar cuidado é não deixar tanto tempo na geladeira. Por quê? Porque senão você acaba alterando mesmo, você acaba alterando mesmo o produto, tá? Então, não é o correto congelar o produto, né? Porque senão depois ele vai descongelar e vai realmente fazer uma alteração grande aí do produto. Então, eu coloco mesmo só pra ele dar uma refrescada. Então, eu coloco lá na geladeira. É bom até você dividir o produto, né? Em dois potes, que aí você vai intercalando. Você coloca entre uma... Quem não trabalha com ar-condicionado, principalmente, né, gente? No calor, o gel, ele derrete. Então, vai intercalando aí os potes na geladeira, tá? Mas não deixa muito em cima perto do congelador, deixa mais embaixo, só mesmo pra ele refrescar, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Espero que você tenha entendido aí essa resposta, né? Se você tem uma pergunta, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo desse vídeo pra mim pra eu estar respondendo a pergunta de vocês. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.